O CNJ, em uma daquelas situações anômalas e outras aceitadas, que foram ressaltadas pelo ministro Celso de Mello também, na antecipação do voto pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele possa requisitar a remessa do processo, o deslocamento do processo da corrigoria de origem para o respectivo ébito, e aí exercer a doce acabava. Ele também pode, já fim do processo na origem, até o ano após, como contemplado na Carta da República, evocar, tendo em conta, alguma distorção, tendo em conta, alguma excepcionalidade, porque não é a regra, né, evocar o processo já fundo. Vale concluir que o preceito do artigo 12, cabeça, está a merecer a interpretação conforme a Carta da República, para entender-se que, após a sem prejuízo da atuação do Conselho Nacional de Justiça, observe a regra primeira, definidora no próprio artigo 12, da competência do tribunal a que pertence ou esteja subordinado magistrado. E a possibilidade dessa atuação é nos moldes contemplados na Constituição Federal, onde a anomalia, uma situação anônima, que se configura, ou até mesmo de um quadro em que foi encerrado o processo e ainda não tenha decorrido para a revisão, que é contemplada inclusive essa revisão no Estatuto dos Servidores Públicos, para a revisão até o ano após. O voto que prefiro quanto ao artigo 12, e vou logo ao parágrafo. O parágrafo único, preceitou que os procedimentos enormes previstos nesta resolução, apontam-se ao processo disciplinar para apuração de infrações administrativas praticadas pelos magistrados. Que processo disciplinar? Aquele processo disciplinar que o próprio Sérgio J. admite, instaurado inicialmente no tribunal que é vinculado ao magistrado. E aí vem o preceito que é atacado, sem prejuízo das disposições regimentais respectivas, que, com elas, que com elas não conflitarem. Em síntese, o que encerra o preceito? Que, havendo um conflito entre o regimento interno do tribunal e o que é regulado pelo Conselho Nacional de Justiça, não que embora esse regulamento extravasse o que necessário para a classe do próprio Conselho, adentrando a atividade administrativa do tribunal, prevalece de qualquer forma, a regulamentação do Conselho em detrimento, e aí eu não sei como eu definiria esse conflito, se isso resolveria no campo da inconstitucionalidade, da irigualidade, ou da primazia, diríamos assim, do Conselho Nacional de Justiça, em detrimento do regimento interno. Então, quanto ao 12, a interpretação é conforme a Carta da República, enquanto o parágrafo único é no sentido da suspensão do preceito, ou seja, quanto aos processos administrativos em curso em tribunal, a regência, não do regulamento do Conselho Nacional de Justiça, mas a regência, pelo regimento interno do próprio tribunal. Então, eu tenho o voto. Não, eu tenho o voto. Do voto da excelência também se depreende aquilo que foi o objeto da observação do ministro Ricardo Randópolis. Pelo que se pode interpretar do voto da excelência, também é possível, havendo motivação, que o CNJ inicie o procedimento. Posso dizer que não esperei o voto da sua excelência, porque a minha decisão foi a prolatada anteriormente, e foi prolatada a partir da tomada de empréstimo da ótica do nosso decano no senso de mel. Mas, de qualquer maneira, por isso que naquela oportunidade eu pedi para o ministro Lewandowski reiterar o voto, para anotar, naquela oportunidade, agora o ministro Lewandowski já está de volta, pode reafirmar, há também casos em que o Conselho Nacional de Justiça pode motivadamente iniciar o procedimento. Não é só a vontade, também pode motivadamente iniciar o procedimento. Esse plus é importante. Eu também entendo as decisões que eu conferi nos dois mandados de segurança, referendo ao caso de Mato Grosso, eu deixei claro que era possível, excepcionalmente, quando estamos reconhecendo a competência primária dos tribunais, reconheço a possibilidade excepcional em determinadas situações, que apenas exemplifiquei, é um rol não taxativo, que é possível instaurar-se, sim, desde logo, em ocorrido em tais situações que vão exigir, é claro, adequada comprovação, por isso mesmo a exigência de fundamentação, por conta do próprio Conselho Nacional de Justiça, mas o que legitimaria a instauração da sua competência originária para a instauração, para a abertura do procedimento administrativo disciplinar contra outros magistrados. Essa discussão se tornou um tanto quanto metafísica, porque parece que nós estamos a falar de coisas que são absolutamente incompatíveis e incompossíveis, essa ideia da subsidiariedade e a ideia da competência concorrente. Quando se afirma que uma boa parte dos procedimentos em relação aos juízes, especialmente aos magistrados de primeiro grau, deve começar nas corregidorias, nos tribunais, e quando se diz até que o Conselho observa já essa práxis, está se dizendo mesmo, até por razões de uma prática, que o Conselho observa esse princípio da subsidiariedade, não tem outros fatos. Veja, agora, o ministro já destacou as situações em que o mau funcionamento do sistema justifica então a aproxão. Agora, quando se formaliza esse modelo de forma geral, nós encontramos uma série de riscos e vamos fazer um pouco leitura das estrelas. Por que é isso? O ministro já perguntou, mas por que essa agora é a sublevação quanto ao Conselho Nacional de Justiça? Porque, veja, presidente, na medida em que nós formalizarmos esta relação, nós vamos obter um sem número de unidades das questões do Conselho. É disso que se cuida. Deus também tem ali nos homens, nós vamos tentar curtir todas as ações que possamos fazer para agora, que nos vamos provocar uma insegurança jurídica. Nós vamos talvez madurar essa questão. Mas as vezes é de que realmente, que realmente tem efeito em os ex-mínios, que não é o ex-mínio, que não é o ex-mínio, que não é o ex-mínio, que não é o ex-mínio. Mas é possível, se nós olharmos, se nós olharmos, se nós olharmos, se nós olharmos depois, como eu já fui também aqui amplamente destacado, se nós olharmos, e a ministra Rosa Rosa acaba de destacar, a razão, porque a mesa legislatórias dessa emenda 45, que começa lá em 92, com a proposta do Hélio Bucudo, nós vamos ver que, no que diz respeito ao aspecto disciplinar, o Conselho estava voltado para exercer o poder correcional em relação aos desembargadores. Até as pedras sabem que as correcadorias não funcionam quanto se cuida de investigar os capitais. isso é um juízo comum, jornalistas, jornalistas e jornaleiros dizem isso a cada hora. E, quer dizer, o número é baixo já da investigação em relação aos próprios membros dos tribunais, e depois quando se cuida desse tipo de investigação, e nós sabemos, e nós compreendemos isso, não conseguimos nem fazer nenhuma acusação. Então, isso é futuro. É processo. Então, veja, quando se exige que, aqui em nome da subsidiariedade, o processo de investigação comece na correcadoria do tribunal e se quer transformar o Conselho na sua função disciplinada e um órgão de convenção das correcadorias, porque isso não vai acabar, veja, isso é um desfaziamento brutal da função do Conselho Nacional de Registro. Mas, eu vou avançar nessa discussão da subsidiariedade, porque me alima essa coisa teórica também. Veja, a subsidiariedade é uma via do meu dobro da minha vida. Veja, ela tem todas as dimensões, isso dá a Aristóteles, isso tem toda uma discussão em todos os cantos, ela tem uma dimensão social, tem uma dimensão entre entes sociais, família e outros estamentos, ela tem uma dimensão política, ela tem uma dimensão entre o Estado e sociedade, quer dizer, qual é a função dos organismos sociais e qual é a função dos organismos estatais, e, por exemplo, discussões que nós temos no mundo todo sobre educação religiosa nas escolas públicas, ou educação sexual, não é, o que envolve esse tema dedicado, essa mistura da família, não é, do Estado, quer dizer, tem essa discussão da subsidiariedade, ele envolve também a relação entre entes estatais, e, muitas vezes, a subsidiariedade se afirma, e é, nesse sentido, eu posso aplicar tranquilamente a subsidiariedade, para dizer, o conselho está cumprindo a subsidiariedade, porque, nessa relação vertical, de que se cuida, entre entes que estão articulados, muitas vezes, impõe-se a ação desse órgão mais genérico, mais amplo, e é disso que se cuida, especialmente, quando nós estamos a falar, na experiência corrente brasileira, da atuação dos tribunais, e da atuação das corrigidorias, em relação aos seus próprios membros, aos desembargadores, e, eventualmente, os juízes integrantes. E, eventualmente, essa é uma hipótesia, apenas uma observação. Veja o seguinte, dentre as observações que parecem descabíveis de fazer surgir a competência originária, inicial, do CNJ, é exatamente uma graça, exatamente uma graça, quer dizer, o tribunal, pelas suas corrigidorias, não tem condições de proceder ao julgamento de califração, porque, segundo a V. Exª afirmou, é uma única declaração que os desbargadores não punham os seus pares. Esta é uma situação excepcional que, evidentemente, autoriza a competência originária do CNJ. A administração não recebou nada, vai fazer uns, em segundo lugar, no zoomar. Essa silência eu vou me dar lá a posição da silência. Como é que nós vamos esforciar o trabalho convencional do processo de ação de justiça Se você despedir, se você despedir, e 90% dos processos se desceram, o processo é só justiça, sem ter forfito, se não me engano, se alguém nos fazia a sua própria competência, o senhor injeta que, em dados oficiais, noticia, que devolve 90% do seu material, não estará impedido de... Não, mas não estará impedido, nós estamos, 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 uma coisa deve ser da competência, outra coisa se vê privada da competência. No caso do senhor, nós estamos, dizemos, ministro, veja o seguinte, a Gareteiro, que eu vou, por exemplo, até subitir a sua apreciação certa feita, um documento para nós, é um trabalho comum entre os estudos de aula, então tem a informação no seguinte, se o senhor repassusta interesse do tribunal, o que diz que esse tribunal pode funcionar? Se tiver uma imunidade da prescrição, evidentemente que não dá tempo para que uma verdade é a procedência do Nacional de Justiça. Se o processo do Nacional de Justiça é motivado de qualquer maneira que aquele tribunal não tem condição de julgar, evidentemente que cada procedimento de justiça não é a procedência do Nacional de Justiça. A maneira que se placita, você é um regulamento de justiça. Com essa exigência de que haja uma condição de procedibilidade, primeiro passar pela corrigidoria, obviamente que nós estamos... Não, não, a nossa União já sabe que nós vamos estar criando uma grande bagunça. Aí não deu essa confusão, como se diz em alemão. Porque vai haver uma interposição de recurso para todos os casos. Não é? Como se diz uma grande confusão, uma grande insegurança jurídica. Pelo outro lado, veja, a leitura da subsidiariedade se dá nesse dentro do plano. O que é a subsidiariedade? É a busca do nível mais adequado para a ação do modo que pode haver uma subsidiariedade, como se diz, em direção para baixo. Não é? Se o assunto puder ser resolvido por uma esfera menor, ou uma subsidiariedade em direção em alto. Nós temos que tomar uma forma disso em relação à federação, quando reconhecemos que a ação normativa, se tem um exemplo aqui da intervenção da União Federal em matéria do piso salarial do magistério. Isso. E nós temos tido outras intervenções, nesse modelo de FUNDEP, FUNDEP, o próprio modelo SUS, que é um sistema integrado e que exige uma coordenação. Mas, então, veja, no caso específico, agora, se nós criarmos essa condição jurídica, veja, num tema que já é confuso, que já enseja a controvérsia, nós vamos estar agravando a questão. E do ponto de glória do ministro, que o ministro Macaure se referiu, do parágrafo único. Veja, um modelo de autonomia, e aqui, veja, não há violência. É, se dissesse assim, um, 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 é, ministro. E como nós faríamos para afastar duplicidade de processo? Isso, isso, isso... Não há violência. Essa penazia do governo da situação é uma grande ideia de que o governo está aqui no Brasil, então é uma situação de se concentrar. Tem que ser necessariamente motivado, não exigirá pelo Estado que o governo seja motivado. E a VICLJ não pode revender esse buraco, ser uma motivação que só tem número de pés. Se tiver motivo, haverá, agora exigirá. A inovação é mais um fator, um momento inicial, dos anos seguros. Mas, V. Exª, é como exigir do CNJ para exercer sua competência constitucional, o número de aprova. Não, 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 não. Em relação ao parágrafo único, veja, o desenho dessa autonomia regimental se dá em consonância com as funções do CNJ. Com essas funções. E veja, o CNJ tem tanta consciência de que essa tem que ser uma competência compartilhada, que construiu isso em conjunto, subindo essa informação. Mas isso é evidente. A construção foi em conjunto, até não é que nós vimos uma manifestação clara, daí não vem. Ministro, o presidente tem uma situação ativa. Mas é uma manifestação ativa. A gente tem uma manifestação, presidente. Em relação aos integrantes do tribunal, quem atua não é o corrigedor, não é a custodoria. É o tribunal e quase sempre o relator do processo ou o presidente do tribunal. Como ocorre, por exemplo, no campo direcional, se nós temos a articulação de suspensão e impedimento de integrantes do Supremo? Mas, no final, quando a Constituição quis que os tribunais precedessem a atuação do CNJ, a Constituição disse, quando conferiu competência ao CNJ para rever, para avocar, para desconstituir atos, aí é evidente que, nesses casos, há uma precedência da atuação dos tribunais. Se não fosse dela também, não precisaria. Não precisaria. Perfeito. Então, o CNJ, na linha de partida das coisas, só deu satisfação a si mesmo. Ele extrai diretamente na Constituição as suas convivências. Se o senhor não está com competência, é preciso que o CNJ diga por que, naquele caso, está excluindo o exercício dessa competência do tribunal. Por exemplo, a Constituição a justificar o CNJ, por exemplo, o CNJ não tem que justificar nada para as exercências da走 Lost. O CSDR é um ponto central da subversar diariedade o caráter concorrencial da atuação do CNJ. Eu acho que todos já estudamos bastante a matéria, refletimos. Eu queria que o livro é, no sentido de dizer, colher os votos. É, eu queria que o livro é, no sentido de dizer, eu preciso sair. Vamos ouvir o tom de Joaquim com o quê? É, precisa. Então vamos votar o voto no Joaquim. Eu, Sr. Presidente, não é o Luiz Marco Aurélio, na versão livre do seu voto, não tenha omitido expressamente, não tenha formulado a expressão princípio da subsidiariedade. Eu acho que... Consta, consta da decisão. Consta da decisão e tudo decorre, toda a discussão decorre da controvérsia em turno desse tema. Para mim, essa tese é absolutamente inconsistente. Ao criar o Conselho Nacional de Justiça, a emenda constitucional, não se... Constitucional número 45, não se limitou a criar mais um órgão para exercer, concomitantemente, atribuições já exercidas com deficiência por outros órgãos existentes. O que a emenda quis foi requalificar, de maneira substantiva, uma dada função, atribuindo-a ao novo órgão criado, que dela passou a ser cotituar numa posição de evidente prominência, ou primazia. E essa palavra, a meu ver, é chave. Essa prominência, essa primazia, decorre, em primeiro lugar, do fato de que a própria Constituição conferiu ao Conselho um formidável e extraordinário poder de avocar. Poder de avocar no nosso sistema administrativo constitucional é uma esquecência. Mas, nesse caso, a Constituição quis, através da emenda 45, conferir esse poder extraordinário ao Conselho Nacional de Justiça para avocar processos disciplinares em curso nas corregidorias dos tribunais. Ora, não se confere o poder marginal, subsidiário, a um órgão hierarquicamente superior, ou seja, um órgão de cúpula, que tem a prerrogativa de tomar para si decisões que, em princípio, deveriam ser tomadas por outros órgãos inferiores. Não há qualquer lógica na posição contrária, meu ver. Em segundo lugar, quando um determinado órgão superior tem o poder de atuar de ofício, e esse é o caso, em campo de atuação, em princípio demarcado para a atuação de um outro órgão inferior, jamais se pode entender que a competência do órgão superior tem uma natureza subsidiária, a não ser que haja uma norma expressa a estabelecer essa subsidiariedade. Eu entendo, portanto, Sr. Presidente, que, e eu vejo que, no caso, isso não ocorre. Em nenhum momento, em lenda 45, aventou a hipótese da subalternidade da ação disciplinar do Conselho Nacional de Justiça em relação às corredorias. Ao contrário, essa tese é fruto da imaginação criadora de uns poucos, que é exemplo da famosa frase de Lampedusa, que era que as coisas mudem de uma certa forma para que tudo continue como antes. E o que está em jogo aqui é exatamente isso, não é? Como o Conselho, as decisões do Conselho passaram a expor situações escabrosas no seio do Poder Judiciário Nacional, vem essa insurgência súbita a provocar toda esta reação corporativa contra um órgão que vem, sem dúvida alguma, produzindo resultados importantíssimos no sentido da correção das mazelas do nosso sistema de justiça. Eu, pedindo ver o eminente relator, eu acompanho a divergência para negar referendo a decisão na parte em que a medida liminar foi deferida. Se o professor tem um segundo lugar de que essa ideia tenha surgido absolutamente do nada, eu, evidentemente, todos nós estudamos o tema e fizemos votos, vamos juntar, não vamos agora ficar a proceder à leitura. Mas eu, por exemplo, tenho algumas anotações, por exemplo, que no próprio âmbito do CNJ, já se decidiu que a sua competência é subsidiária. Na sessão realizada em 29 de setembro de 2009, o Conselheiro Jorge Hélio Chaves decidiu um procedimento de controle nº 2009, o 00001856, que fez-se o Conselho Nacional de Justiça na instância revisor de decisões administrativas no segundo lugar. Recurso administrativo, procedimento de controle administrativa, ato de autoridade judiciária. A criação de Conselho Nacional de Justiça não diminuiu as instâncias locais de controle, que, salvo nos casos de morosidade e irregularidade, devem ser prestigiadas incidência do princípio da subsidiariedade. Há, inclusive, Sr. Presidente, um voto do ministro, um acordo do ministro Gilson Dippe, membro da magistratura, e que também afirmou que o CNJ envia as corrigidorias locais, os processos, aos tribunais, quando ele, então, entende que não há motivo para silenciar no Conselho Nacional de Justiça. Então, essa é uma matéria que vem sendo debatida no próprio seio do próprio Conselho Nacional de Justiça. E é importante que fique claro, mas agora... Mas é importante que fique claro que, em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Justiça é uma instituição caríssima do Supremo Tribunal Federal, tanto que o Supremo Tribunal Federal tem na presidência do Conselho Nacional, o Sr. Presidente indica seus integrantes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de se reconhecer o trabalho belíssimo que vem exercendo o Conselho Nacional de Justiça. Entretanto, nós temos como função a guarda da Constituição Federal. Então, nós temos, tecnicamente, tecnicamente, muito embora, sob a ótica interdisciplinar, os poderes de conservação de justiça exercícios têm dado resultados efetivos, eficientíssimos, mas, sob a unidade técnica e sob a unidade da Constituição, nós temos que conciliar a autonomia das corrigidorias humanas e a existência do Conselho Nacional de Justiça. Então, a proposição, que foi elaborada pelo ministro Joaquim Aurélio e reiterada pelo ministro Ricardo Lewandowski, no meu modo de ver, ela não retira a competência do Conselho Nacional de Justiça para que lá se inaugure o procedimento. Desde que esses motivos que estão sendo citados, que haja, por exemplo, como disse o ministro Gilmar Mendes, haja uma impossibilidade do tribunal funcionar por suspensão generalizada. Ah, ministro, ministro, pensa nessa seguinte situação. O Conselho Nacional de Justiça faz correções temporárias nos tribunais. Vai dentro. Não é? Ele designa os seus técnicos, os juízes auxiliares, para, em outras palavras, fiscalizar, rever o que nem sendo feito por esses tribunais. Você, senhora, não acha que há uma incompatibilidade de base nessas situações, quando surgem irregularidades? Não há incompatibilidade absoluta do próprio tribunal investigado em que tomar para si. Agora, estou de acordo com essa. É um caso de competência originária de ser mediata. Pois bem, há essa motivação formal, mas não simplesmente impedir que o Conselho exerça parte das suas atividades que se substanciam nessas correções. É nessas correções que surgiram esse plato de horror. Não, não é? Foi esse meio produto. As situações anúmeras, elas justificam a competência originária do CNJ. As situações anúmeras. Agora, por exemplo, um ato interno a cópias do tribunal, como é que nós vamos conciliar a atuação dos progredorios com a atuação do CNJ e o princípio da unidade da Constituição? Eu quero saber como é que nós vamos sair dessa cela, não é, meu irmão? Não, isso traz o princípio da unidade. É o princípio da unidade. É o princípio da unidade. Claro, se o tribunal, se a Constituição deu ao Conselho esse poder extraordinário de tomar para si, a Constituição nem diz que há necessidade ou motivação, simplesmente ela vota. Pode, amor. É compatível esse poder extraordinário com essa primazia que se quer dar aos tribunais, às colegas de gurias? Não, não. Ou é o contrário. A primazia é que pode avocar. Tem primazia que pode avocar. Pois é, mas quando se fala em primazia, não pode estabelecer travas a essa primazia. O que se pretende é estabelecer travas, empecilhos a essa primazia. E isso não existe. Isso não serve em matéria de controle administrativo e disciplinar. Nós não podemos esquecer que o tema disciplina, a ação disciplinar, é uma submodalidade da ação administrativa. E a ação administrativa é, por natureza, difícil. Mas até o pai, quando castiga o filho, precisa dar os motivos. E no direito administrativo, isso é um dogma. Um ato administrativo que não for motivado, padece de um vício insanável. Mas o ministro está falando de motivação e de motivo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Estou falando de bom ativo. A motivação é mais exigível quando decide. Para a decisão, é preciso motivação. Sim, mas a decisão de intervenção é de afastar uma corrente de ordem da lei. A decisão é uma decisão? O que é isso? A decisão, depois da intervenção, é que deve ser motivada. A decisão é uma coisa que está havendo a lei. Apenas isso. Há uma decisão de intervenção e eu ao lado. Há uma decisão de intervenção. Há um ato exterior ou ato administrativo. Então, eu não tive um impacto nisso. Como se faz mais? Os motivos já estão na Constituição. Todos. Representação, queixa, denúncia, ato de rever, de avocar. Os motivos já são preliminares. A investigação não é o que se decide, se motiva. Ou seja, se fundamenta. Não confundir motivo com motivação. Então, quando se instaura um procedimento, é que eu saiba, isso é plural, o direito administrativo. Seja uma sindicata ou seja um processo administrativo, é preciso dizer o que é que está instaurando. Dá para ver, né? E depois, não é decisão que também precisa ser fundamental. A representação em si já é a indignição, já é a indignição, já é a indignição. O que é que está sendo um direito público nesse evento? Nós julgamos vários casos sobre essa nova lei que regula o procedimento administrativo. Então, é uma lei geral aplicável em todo o território nacional. O que diz a lei? A lei é o seguinte. Será permitida, em caráter um excepcional, em motivos relevantes, devidamente justificados, a arrocação temporária ter competência atribuída a algo hierarquamente inferior? Isso é uma lei geral de uma lei federal estabelecendo um princípio que hoje é mais do que encartado na Constituição. Faz parte da ideologia pós-positivista da Constituição. Como é que se pode derrubar a competência de um órgão constitucionalmente a quem está atribuída a fusão, sem dizer por que ele não vai ser a sua fusão? Como é que se conseguia essa competência respondida a isso? Eu percebo. Eu entendo que pela luz da variabilidade, de acordo com o que foi exposto pelo ministro Marco Aurélio, das advertências feitas pelo ministro Saldimelo, pelo que foi exposto pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, há situações em que o processo não pode permitar pela corredoria local. O tribunal não tem condições, há uma prescrição do ministro, o conselho não concorda com aquele processo para mitilar. O que está acontecendo hoje? O conselho fica por 10% e dá 90% por quê? Porque em relação a esses 10% ele entende que tem que prosseguir no processo nacional de justiça e não nos tribunais locais. E os 90% servem para as corredorias. O próprio conselho precisa de as corredorias. Perfeito, como deve ser mesmo. Agora, é declinada a competência em função de uma dificuldade concreta, é uma coisa. E ter a sua competência subtraída é outra coisa. O evalto foi no subjetivo. O evalto foi no subjetivo. O evalto foi no subjetivo. Não se tira nem uma doença, não tem uma competência do conselho. Não é? Esse voto não tira uma ideia, não tem uma competência do conselho. É um afastamento do cenário jurídico, do ação do CNJ. Então, o evalto foi no subjetivo, não é realmente. Claro. Para afastar a tese da subsidiariedade. Claro que a Constituição fala, ao tratar de alguns das competências do CNJ, de sem prejuízo das competências dos tribunais, dos ovos, da competência disciplinar e convencional dos tribunais. Mas antes disso, a Constituição também falou, a proposta da competência do CNJ, do minhas, sem prejuízo das competências do TCU. E é preciso que o TCU primeiro haja, para só depois o CNJ agir. Isso é uma aprovação de um professor senhor. E aí se dizem, às coisas que são realmente diversas, o lugar de finanças dos tribunais, o lugar de gastos, a tribulação pública do nosso local. No plano de vista jurídico, o tema da subsidiariedade, no plano dos fatos, Eu só quis dizer, mesmo a noção da tese da subsidiariedade não implica na eliminação da competência primária do senhor J. Porque ela comprova essa dupla leitura. É disso que nós vamos, mesmo adotando a ideia da subsidiariedade, e veja que na prática isso ocorre, isso é uma autoridade institucional. Agora, quando se fixa isso e se estabelece uma condição de procedibilidade, porque é disso que nós vamos falar no final, nós vamos criar inclusive uma causa automática de nulidade. E veja, com todas as consequências que daí ocorrem. Nas duas interpretações, Paulo não prestigia mais o sistema de controle. Isso é o que interessa. O que interessa é o adicional. Não é o segundo a que interessa não. É o sistema de adicionalismo no caso da imprensão. O que interessa é o que tem uma questão de interpretação. Em classe, cessa de interpretar, senhor. Quando a lei é clara ou é a interpretação, a lei estabelece a propriedade dos condutores. A lei é clara para a interpretação. Só se pode chegar a conclusão de que a lei é clara depois da interpretação. Mas nesse caso, mesmo quando ela é claríssima, se interpreta para fazer as mutações necessárias. A verdade, ministro, é que o CNJ não pode ser visto como um problema. É claro que o CNJ não pode ser visto como um problema. Exatamente. É a lei do judiciário. Ele não precisa deixar os atos de razão. Nós estamos abertos. Nós temos a aplicação do CNJ. Nós estamos abertos para usar a atuação desse importante órgão. Nós estamos abertos para fazer as mutações. A questão é técnica. Como é que nós somos? Onde nós vamos guardar a Constituição, verá pela solteireza, com esse conflito aparente de competências? É aparente o conflito. É aparente. Eu acho que as palavras são muito claras da Constituição. Os tribunais vão sair prestigiados, foram prestigiados pela Constituição. E o CNJ também prestigiado. Vão atuar com o tempo, isso com o tempo. As duas instâncias vão atuar do modo mais harmonioso possível. No futuro, nós não falaremos do CNJ como um problema de defeito estrutural e sim gerencial. Puramente gerencial. Estruturalmente, o modelo é excelente. O modelo é muito bom. Porque prestigiou o controle público, das atividades públicas, não é mais uma duas coisas. Primeiro, o projeto público é res pública. Res pública. E quem gere interesses, valores e bens públicos tem que prestar contas. Tem que ser fiscalizado, tem que ser controlado. É evidente. E o segundo, porque o Judiciário, não é à toa que o Poder Judiciário vem no artigo 2º da Constituição, em terceiro lugar. Primeiro, o Legislativo. Depois, o Executivo. Por último, o Judiciário. Por quê? Porque ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão é um estudo de lei. E tudo começa com a lei. É a fonte das obrigações. É a fonte primária das obrigações. A atividade legislativa é a primeira na fisiologia do Estado e do próprio direito. Mas o Judiciário controla a produção da lei. Se a lei for inconstitucional, passa pelo crime do Judiciário, que pode negar eficácia a ela. O segundo momento lógico é o Executivo. Para ver, para executar, concretizar, materializar o que se contém na lei. O Judiciário, de novo, controla o poder executivo, controla o Legislativo e o plano da produção da lei, para saber da sua constitucionalidade, e vai controlar o Executivo para ver se o Executivo agiu conforme a lei. Mais uma vez, o Judiciário controla os outros dois poderes. Mas esse poder que vem por último, porque é o controlador dos outros dois, tem que ser controlado. O que vem por último, tem que ser o primeiro exemplo de obediência à Constituição, de obediência à lei, de decência, de transparência. O Judiciário, o Judiciário, o próprio, tem que ficar na retaguarda desse processo de arejamento dos costumes. O Judiciário tem que estar na vanguarda, como avassaladoramente está. O poder judicial, avassaladoramente, mantém o CNJ. O CNJ é um belíssimo instrumento. Nós padecemos, aí sim, a insustentável deveza do ser. De quem é que nós reclamamos? O Judiciário é um homem interno do Judiciário. Quem o preside é o Presidente do Supremo. Quando o Presidente do Supremo está impedido, ou ausente, é o Vice-Presidente do Supremo. O Correio Geral, o Correio Nacional de Justiça, está ministro do STJ. Dos 15 membros do CNJ, nove são judiciários. Então, por que nos queixamos nós? Não, a verdade é que... Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Eu quero dizer que, em um efeito, dois lados aqui com relação ao CNJ. É que alguns entendem que os aços devem ser motivados de alguma forma, e outros não entendem que a competência decorre diretamente da Constituição. Eu pediria, se essa competência fosse tão claramente explicitada na Constituição, eu não sei qual é a edição dessa resolução sobre o 35, é isso que está causando essa controvérsia. É isso que está tudo tão claro. O problema todo é uma área que passa tudo tão claro. A cláusula da Constituição, que foi invertida aqui na resolução, que a Constituição diz, é, sem prejuízo da competência disciplinária e tradicional dos tribunais. A pergunta é, quando é que não prejudica a competência disciplinária? que cabe a ele é um desastre para os tribunais de exigir mas a resposta é simples qual é a fonte da competência dos tribunais? A constituição não precisa de autorização do CNJ para agir. Não precisa lhe dar satisfações. Qual é a feita da competência do CNJ em matéria de controle? A Constituição. Não precisa da atuação. Cada qual tira da Constituição o seu leitmotif, a sua inspiração. O CNJ exerce essa competência e o pedido que o tribunal exerce a sua, a competência do tribunal está sendo prejudicada. Mas não tem. Mas não tem. Não tem não. O encontro da questão aqui. O ministro Jornal também. Disso que eu gostaria, Sr. Presidente agora. O sistema em matéria de fiscalização, takie que o governo Sadrach revela no World Cup. O que é o mundo que eu tenho? Não, 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 não. Zelar em que sentido? Em que sentido o CNJ zela, cuidar, curar? Em que sentido o CNJ zela pela autonomia dos tribunais? A autonomia dos tribunais se dá não é perante o CNJ, não se coloca isso, quando são dos judiciais. A autonomia é perante os outros dois poderes, por isso que no artigo 2º da Constituição está dito, são poderes da união, independentes e harmônicos entre si, ou seja, a independência e a harmonia entre eles, que faz o CNJ vela para que o judiciário não abra a mão da sua autonomia perante os outros dois poderes, não declina de sua autonomia, não baixa serviço, não fique de joelhos, não seja subserviente aos outros dois poderes. Se você me permite, veja que há uma série de resoluções do CNJ no sentido da organização dessa autonomia. Por exemplo, o estímulo à criação dos fundos para que a regulamentação sobre as custas e emolumentos, a necessidade de que o refleto, e veja, isso mereceu, por exemplo, a disciplina do notável desembargador de São Paulo, dos quadros mais eminentes do CNJ, da minha época, o desembargador Ruiz Toco, que trabalhou num modelo de resolução e de modelo de legiação para todos os tribunais de justiça, para que eles, de fato, tornassem a autonomia financeira algo vivo. Algo vivo. Mas eles aferiam de um ponto importante. Isso. Tem muito tempo que a autonomia cada órgão tem, segundo o que a Constituição é isso. Não existe esse conceito abstrato e final. O governo da autotrênia é o que a Constituição, que é tido como a quarta função estruturante do Estado, o controle é elemento conceitual da República. O controle é elemento conceitual da República. E o nosso país não tem a referência republicana. O nosso país se chama República Federativa. A federação é apenas um modo ideal de concretizar o governo republicano. O governo republicano, a república como forma de governo, melhor se concretiza com uma estrutura federal. Por isso que o Brasil não é federação da república, não é república, não é federação republicana do Brasil. Não é um mundo do Brasil. Essa discussão é uma revolução de 1893. Você e a realista dos republicanos. Você e a nova ministra? A república só é uma alacrota. Não é um mundo. Estamos cuidando aqui de princípios republicanos. E a Constituição é eminentemente exigente de uma interpretação nossa que fortaleça o sistema de controle. Porque é elemento conceitual da república e da própria democracia. Não, e a república não está eminentemente exigente de uma circunstância de corrigidorias funcionárias. Também. Aliás, isso é um projeto de conselho de conselho de conselho de conselho de conselho de conselho. Fazendo as corrigidorias funcionárias. E isso pode ser, digamos assim, um tiro pela clara. Porque as corrigidorias podem se desfazer. Não é isso que está acontecendo desde a criação do centro. O CNJ foi criado, entre outros motivos, porque se dizia, não quero discutir aqui a extensão disso, mas havia uma certa verdade nisso, que havia certa deficiência nas corrigidorias. A grande pergunta é, se o CNJ veio naqueles corrigidorias passem a atuar como devem, ou veio acabar com as corrigidorias? Não, não. Ah, sem dúvida. Deu para que eu perguntei. 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 Claro. Remediar o vício que era apontado, sobre o qual havia até um sorteio. Até um simples sentido. Atrás? Ou vai para extinguir o órgão? Até lá. Resposta. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, vai se somar as corrigidorias. Mas se põe, o Senhor, o Senhor, o que era esse ser o maior que a Lula, para que eu perguntei. A mindaria foi uma corrigidoria na verdade necessária. As forrigidorias também é uma corrigidora. E as pessoas também estão precisando. Abre as corrigidorias como possível e para substituí-las quando necessárias. E as pessoas também estão precisando. E aí está o que a pessoa ganha com isso. Isso está exatamente. Aí eu preciso, como a própria resolução disse, E como nós acabamos transitando para a nossa decisão, que tudo, até as decisões interlocutórias, artigo 20, tem que ser fundamentado.